Estamos na GO 469, rodovia estadual que liga a região dos Jardins do Cerrado em Goiânia até Trindade, próximo ao presídio. E também é uma rodovia que dá acesso a BR-060, já indo para Abadia de Goiás. Esse trecho, que não tem pavimentação, tem em torno de 4 quilômetros. Quem mora, quem trabalha, quem precisa passar por aqui, enfrenta verdadeiros problemas para trafegar pela rodovia, que não é pavimentada. Nessa época do ano, quando chove, os moradores enfrentam mais problemas ainda. Um desafio para os motoristas que se arriscam por essas estradas. Para conseguir passar de carro, em alguns trechos, o motorista precisa descer e colocar pedras do barro. Esse aqui faz um desabafo diante do problema. A pedra vai sair, vai cair firmando a terra, pelo menos, para segurar, né? É complicado, porque a gente trabalha, depende da estrada, né, cara? Cenas como essas fazem parte do dia-a-dia de quem passa por aqui. Para tirar o caminhão do atoleiro, é preciso contar com a solidariedade de outros motoristas. Foi preciso muito sacrifício para tirar o caminhão do atoleiro. Não, para não. Quem passa na rodovia, em carros de passeio, sofre ainda mais. É preciso ter coragem para encarar o lamaçal. Está de soltar buraco. Está difícil passar aqui. A situação é tão complicada que alguns moradores estão impedidos até mesmo de receberem visitas. A dona Dirce, ela mora aqui nessa propriedade, ela estava me contando que até os filhos não estão vindo visitar a senhora? Não está vindo, por causa da estrada, aí não passa, né? E meu marido é doente, precisa ir para o médico às vezes à noite. Não tem jeito, nem para ir para o médico, uma ambulância não chega aqui, nem um bombeiro, que não tem como se passar aí. Todo ano é a mesma coisa. Estou ilhada aqui, porque ninguém nem vem visitar a gente. E quando está chovendo, como é que fica? Não, vira um caos, né? Nem sai de casa. Não, não sai não, não sai não. Aqui fica diretão dentro de casa, quieto aí, porque a estrada não passa. O seu Sebastião tem 79 anos de idade e desde criança ele mora aqui na região. Desde criança convivendo com isso aqui. Isso aí. Choveu, fica ilhada. Às vezes é preciso pedir até ajuda de quem está passando para ajudar a tirar o carro. Isso aí, é preciso. Quando está chovendo, hoje deu um solinho, né? Deu um melhorinho. Mas quando chove, não passa ninguém. Só para você ter uma ideia, logo atrás, ali próximo àquele morro, fica o complexo prisional, que eles chamam de Trindade, naquela região. A gente sai do Jardim do Cerrado e ali já dá para ver boa parte da cidade de Trindade. Ali ao fundo, fica bem pertinho aqui, a gente vê toda a extensão de Trindade. Essa rodovia é muito utilizada por pessoas que estão vindo de Abadinha de Goiás, vindo de Trindade. Inclusive, está vindo um carro ali, Ney? Hoje não está chovendo, então a lama diminuiu um pouco. Mas nos dias de chuva, muitos moradores, muitas pessoas têm dificuldade em passar por aqui. Vamos acompanhar ali? Como é que é passar por essa estrada aqui? Está muito complicado, viu? É, toda hora o carro ali dá indício que vai atolar, cheio de buraco. Se estiver chovendo, dá para arriscar passar aqui? Não, senhor, não dá não, fica atolado. Qual é o trecho mais complicado aqui? É, bem ali no meio ali, porque quando você joga para cá, tem um buraco, perigoso pegar o para-choque. Aqui está cheio de lama, perigoso atolar, né? E o trecho daquele, se estiver chovendo, é melhor nem arriscar? É melhor voltar para trás, né? Nós encontramos o seu João aqui, ó, com carrinho, pá, inchada. E isso você estava contando para a gente que vocês estão fazendo um serviço paliativo aqui. Direto, ó, daqui é direto a gente tampando esses buracos aqui, porque não tem como a gente passar. Aqui na época que começa a chover, aqui vira uma buraqueira que eu vou descontar, não tem jeito. Aqui, já aconteceu de nós dar a volta por aqui, lá na G.O., para a gente poder passar aqui nessa estrada. E a gente sempre carregando pedra e pondo aqui nessas estradas aqui. Eu só sabia que essa aqui, no papel, isso aqui já está assaltado muitos anos, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Na prática é isso aqui? É isso aqui. A gente fica aí nesse sofrimento, nessa estrada, nesse jeito, nessa buraqueira, o tempo todo. Haja pneu, haja amortencedor nos carros, que todo jeito que só passa aqui, é acreditado. A pessoa sai do espeto e cai na brasa, não tem escapa. O que ele estava contando para a gente é que por causa de tanta lama e buraco, às vezes, eles precisam retornarem, passar lá pelo Jardim do Cerrado, pegar a G.O. 060, ir para a Trindade e depois fazer o caminho de volta. Caminho de volta. Já aconteceu de eu deixar a cara lá na baixada, porque não consegue subir nas estradas aqui. Como não tem jeito de a gente passar buraco? Teve uma época que a gente ficou sem saída aqui. Lá em cima tinha uma ponte. A ponte caiu também, de um buraco era danado, que o senhor precisava de ver. Aí a tragédia nossa era o assalto. E logo abaixo ali, tem muito buraco, muito carro já atolou aqui? Não vai dar conta. Isso aqui a gente já arrumou, já trator para tirar a gente daqui atolado. Então o senhor já foi até chamado, às vezes, para ajudar? Já fui chamado, já, para poder ajudar a arrancar aqui na estrada. E aqui a gente já vê marcas de carro que atolou. Olha a profundidade aqui do sinal do pneu do carro. Mais à frente ali tem mais lama e está vindo um carro lá. Vamos acompanhar. Enquanto a gente vai descendo aqui, vamos acompanhar. Tem um carro que vai subir ali para a gente ver. É um carro alto. Olha aí. O motorista tem que passar. Tem até aumentar a velocidade para ver se consegue passar no lugar desse aí. Isso que a gente está vendo aí, Dona Dirce, acontece toda hora, né? É toda hora. Tem que rezar para conseguir passar aqui. Não passa. O carro patina, fica no buraco, espera outra pessoa para ajudar a apurrar o carro ou carregar o carro. E olha aí, é lama para todo lado aí. Aqui, olha gente, da valeta ou barreira aqui. Carro baixo, nem pensar em passar. Esse aqui passou porque está alto. E os moradores aqui, eles colecionam histórias. Inclusive com o seu filho aqui, como é que foi? É, uma vez veio que estava esse barreiro, não deu conta de passar, teve que chamar o guincho. Para poder pôr o carro dele em cima do guincho para levar para tirar do barreiro. Atolando até para cima da cintura. Não tem jeito. Aqui é só o asfalto, gente. É enxugar gelo, ficar tampando buraco. Choveu, acabou. Acaba tudo de novo. E tem ainda, né, as pessoas que trabalham transportando leite. O senhor, como é que é o nome do senhor? João Batista. Senhor João Batista, como é que o senhor faz para passar com carro de leite aqui? Ah, é um problema. Quebra, o carro estraga direto. Esse mês mesmo quebrou duas vezes. E atrasa o leite, vai entregar o leite e tal. E eu tenho os meninos também que estudam, os meus netos. É seis meninos. Como é que ele traz para a escola? Até o transporte escolar está prejudicado. Não vai. A coma não vai lá. A gente tem que trazer de carro e essa trabalheira doida quebra o carro. É um problema sério. E aqui alguns trechos, olha aqui, a gente até percebe que jogaram entulho, o resto do material de construção para tentar tapar as erosões que vão surgindo aqui nas margens da rodovia. Como esse caso aqui, a pessoa que não conhece uma região como essa vai tentar passar aqui à noite. Tem que ter muita coragem mesmo, porque o risco de cair num buraco desse aqui é muito grande. De fora a fora o que a gente vê é isso aqui, nessa rodovia que é a AGO 469. E alguns trechos, como esse aqui, a gente pode ver vestígios que já teve um asfalto por aqui. Mas era só alguns trechos asfaltados. Era só alguns trechos que eram asfaltados. Acho que os lugares mais ruins tinham asfalto, né? E eles deixando. Foi o que aconteceu aqui, olha. Hoje está desse jeito aqui. Não tem nada mais. E era asfalto, olha o asfalto aí, olha. Mas era só alguns trechos, né? Só alguns trechos que era asfalto. E só ficou esse pedacinho aqui de lembrança. Esse pedacinho de lembrança. Tudo que você vai passar na patroa vai acabando, né? O que tinha, desmanchar tudo. Olha lá, o caminhão entra todo balançando, o caminhão gaiola. Agora imagina um caminhão desse carregado, seu João. O risco de tombar, que é muito grande. Muito grande. E é fácil, porque tem lugar aqui que é uma tabatinga, ela é mole. Aí pende o caminhão, igual está ali descendo embaixo ali, acontece tombar. Tomba, porque é tabatinga, é um terreno que não tem... Desliza tudo. Desliza tudo, não tem proteção. E é assim que os moradores da região vêm fazendo, né? Para tentar diminuir os buracos. Isso aqui é para tentar diminuir a quantidade de lama. A quantidade, não tem nem como subir. Não tem como o pessoal... E esse ponto aqui é um dos que mais tem atoleiro, né? O mais crítico é esse pedaço aqui. Aqui é terrível. Aqui é atola mesmo, viu? Passou aqui, estiver carregado, não sobe. E assim como o seu João está fazendo, vários outros moradores também vêm fazendo isso aqui, tentando diminuir a quantidade de buracos, espalhando terra. E a senhora estava me contando que durante a noite, quem mora próximo aqui, fica escutando barulho de carro atolado. À noite, durante o dia, se chovesse, adoro que é barulhão de carro atolado aqui. Dali eu escuto tudo de casa. É só barulho de carro atolado? É só barulho de carro atolado. E só lembrando que essa GO 469, ela liga o Jardim do Cerrado, lá em Goiânia, passando por aqui e vai sair próximo a BR-060, já indo para a Abadia de Goiás. Como isso aqui está quase que intransitável, alguns moradores acabam dando volta lá por Trindade, pela GO-060, dificultando ainda mais a travessia. Muitas crianças que precisam de transporte escolar, produtores rurais, moradores dessa região e pessoas também que estão passando por aqui, mas que correm o risco de ficar atolado. Correm o risco de ficar atolado. Já tem a terceira semana que eu não passo aqui, porque não tem jeito. Nem família não vem, nem filho, porque o carro vai ficar atolado. Depois tem que arrumar carro para puxar, arrumar guincho. Não tem como. E sem contar que tem inclusive o complexo prisional, o presídio de Trindade, que fica bem pertinho daqui, pouco mais de um quilômetro de onde nós estamos aqui. Onde fica o presídio de Trindade, ou seja, viaturas, autoridades, familiares de presos também acabam precisando usar essa rodovia, mas desse jeito aqui, infelizmente, não dá.